Encontrado morto com pelo menos um tiro na cabeça na tarde de ontem, o prefeito de Miracema, Moisés Costa da Silva, do MDB, está sendo velado na casa dele, na Avenida Tocantins, na própria cidade de Miracema. O enterro está previsto para cerca de 5 horas da tarde no cemitério da cidade. Moisés cumpriu o primeiro mandato à frente da prefeitura de Miracema. O corpo dele foi encontrado dentro da sua caminhonete, numa estrada vicinal que liga Miranorte a Rio dos Bois. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava no banco de passageiros, sem a carteira e sem o celular e com um revólver calibre .38 no colo. De acordo com os servidores, o prefeito estava com funcionários durante a manhã e os dispensou, seguindo para uma visita ao prefeito de Miranorte, cidade vizinha. A investigação da morte de Moisés da Sercon, como era conhecido, está sob responsabilidade da delegacia de Miracema e da delegacia de homicídios e proteção à pessoa de Palmas. Com imagens de Mignaldo Santos e Matheus Mourão, para o Povo na TV.